Falta para a equipe do Castanhão, é do meio da rua. E Campanava vai para a cobrança. Está aí a bola viajando direto para o gol. O Bolerão fez um golpe de vista tremendo, hein? Aperta o Juventude. Cruzamento, taque de cabeça. Foi por cima, foi dele de pé. O árbitro e a cobrança, por cima do travessão sem nenhum perigo. Só o 13 o árbitro, vai Gotinho para a cobrança. Expectativa. Está aí Gotinho na bola para o pé esquerdo. Que isso? Bota o pé na forma, garota. O Júlio Saudade, o Clecione. Júlio Saudade agora, vai bater para o gol, disparou. Defendeu o goleiro. Espalma. É escanteio para a equipe do Juventude. Samas, cobre lá. Lá pela direita. Mas chegou bem. O Samuel que joga com o número 8, melhor para o Juventude agora. Devolveu o mal ao Júlio Saudade. Vai bater. Ali o goleirão pegou o chute do Elton. Sai para o jogo. Com o Rodrigues. Toca a cabeça. Olha o 13 o árbitro. Está aí a batida direto para o gol. Final do segundo tempo. Está aí ele, ó. Seu Jorge. Na cobrança. Bem atrás está o jogador expulso do Campanema. Está aí a bola viajando. É perigo. Olha o toque de cabeça. Sensacional o goleiro Axel. Foi lá no ângulo. Espalmou pela linha de fundo. A cabeçada certeira. Você está vendo o replay. A cabeçada do Clessione. Não. Não foi do Clessione, não. Número 15. É o Gustavo. Gustavo, portanto, vai entrar. Número 15. Gustavo em lugar do Gui Campana. Vai sair lá o Gui Campana. Jogador que ano passado atuou pelo Sampaio Correia. O que eu tenho cobrado é do toque de cabeça. Gol. É do Juventude. Cris. Cris. Entra quem sabe para colocar. O Juventude Samas na briga pela classificação. Cris subiu bonito. Foi lá em cima da cobrança do escanteio. Ele subiu bonito. O Cris. Camisa 19. Cabeçou bonito. Rasteiro. Puxou. Sem camisa, sem nada. Tirou a camisa, já recebeu o cartão amarelo. Cris. Camisa número... Cali. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri